Eita galerinha, salve salve pra geral de azer Eu posso até levar prejuízo, mas desistir nunca Vou contar pra vocês o que aconteceu com a ninhada que tava pra nascer hoje, dia 26 E demorando, demorando, eu vi que tava atrasado, porque já era pra ter nascido, né? Depois que eu modifiquei a chocadeira pioneira Eu tava ganhando um dia, ou seja, eu tava nascendo com 20 e veio de 21 Mas aconteceu algo estranho, galera Fui pra uma festa aqui na rua, uma seresta na praça Que era de costume aqui na cidade, né? Bora ver se eu cravo o vídeo aqui Aí Fui pra lá, curti a noitada e tal Galera, quando eu cheguei da rua A chocadeira tava quente, quente, 47 graus, vocês não tem noção Agora o pior Não demonstrava essa alteração de aquecimento no painel Vocês acreditam nisso? Tá aqui, ela aqui pra não dizer que é mentira Até porque jamais eu iria comprar ovos Botar e bolar alguma coisa pra perder os ovos Pra contar história Vocês sabem que eu não conto história Que o senhor relata a verdade Tanto quanto Olha o vídeo postado aí pra nascer hoje, dia 26 E o que aconteceu foi o seguinte Fui pra rua Curti lá a noitada Cheguei em casa por volta de uma hora da manhã Como eu estou avaliando uma outra chocadeira Tá ali a temperatura correta 37.7 Vou encostar pra vocês verem 37.7 No hidrômetro 56 de umidade 37.5 Ou seja, dentro dos conformes Essa daqui eu já consegui resolver o problema dela Beleza? Só se algo acontecer daqui pra frente Mas a pioneira me deixou na mão por mais uma vez Não deu defeito Não acrescentou defeito Por enquanto Mas ela endoidou Tanto quanto cheguei, velho O vidro tava aqui, né? Botei a mão, velho Quente, quente pra caramba, né? Que eu fico avaliando Antes de tirar Isso aqui justamente, ó Era questão do Pra aumentar a umidade Que os pintinhos tavam pra nascer O motorzinho tá ali Eu tô desinstalando agora Beleza? A bandeja, como vocês tão vendo Foi modificada Pra aumentar a umidade Que essa daqui tava com problema Alto de umidade Enquanto a minha Eu tinha que botar motor e burrifar Na troca consegui subir aqui A temperatura da minha Mas não foi suficiente Esse paninho tá aqui Que era por conta de Quando botar água, né? Caso derramasse alguma coisa Beleza? O cara já secar Pra não derrificar o material Que esse material não é bom De pegar água Então tô repassando pra vocês Como sempre Em primeira mão Com transparência e credibilidade Que hoje eu tenho nesse mercado O resultado tá aqui, ó Esse aqui era até o de raça Os pintinhos morreram O cara na casca Ó, os caipiras Tá tudo morto Os pintinhos que tava Eu fiz a avaliação Era tudo pra nascer Portanto Não vou precisar abrir todos Mas abrir mais de dez Todos mortos na casca Porque Por volta de duas e cinquenta Encerraria o ciclo da chocadeira Quem tem uma pinhoneira Sabe que ela é inteligente Se tiver pinto pra nascer E fechar o ciclo dela Ela fica dando um bip De vez em quando Perguntando se você quer Confirmar no verde Pra aumentar mais um dia Pra dar tempo Os tempos nascer, né? Caso Haja o atraso do nascimento Mas não é o caso O ciclo encerraria De duas e cinquenta da tarde Olha que hora é essa E não Passando do ponto Eu fui avaliar Oi Edboi Mas final de conta Nasceu alguma coisa Por incrível que pareça Nasceu Tô com seis Num Eu tô com seis Ali num Como é que eu digo pra vocês Na criadeira Né? Vocês sabem que eu fui Presenteado pela Vânia, né? Lá da Shockmaster Um abraço pra Vânia aí Nunca esqueci Eu sou um cara que sempre lembra Das pessoas Não por fazer algo por mim, né? Que na época que eu divulgava aí Deu tão certo Quanto ela me mandou Alguns presentes Beleza? Então ficamos assim, ó Tem mais um pra nascer Eu não perdi tempo Pela minha experiência Já joguei na chocadeira Do parceiro aí, ó Beleza? Isso aí vai nascer Ele nascendo perfeitamente Escaparam sete Beleza? Dos ovos que eu havia colocado aí Só conferir o vídeo Vai bater certinho Botei lá no dia Que eu o deitei Chocadeira Tava marcando 21 dias pra nascer Esse 21 dias Cairia hoje Dia 26 Tá aí o resultado A pioneira me deixou na mão Mais uma vez Do nada Ela aquecetou Aquecimento Absurdo Só não sei de quantos dias Que ela fez isso Já devia ter feito Há mais tempo Já que o cliente Tava perto de nascer, né? Sei que não voltei da rua De volta de uma hora Como eu tava manutenando Essa daqui Até pra descobrir Qual era o problema dela Então a umidade Tava muito alta E tava oscilando Muito a temperatura Veja aí se ela não bateu aí, ó 37.7 Foi aquela mesma chocadeira Que eu consertei E o cliente tava tendo prejuízo Tá ligado? E aqui, ó 37.6 Beleza? Umidade 57 Resolvido o problema Da do cara E da minha Simplesmente fiquei no prejuízo, né? Porque a pioneira Momento algum Vai lhe ressarcer Isso vindo a acontecer Também não vou atrás, não Cuida pra cuidar Guerreiro nunca desiste É... Fazer a geral Limpeza Desinfectar Colocar mais 80 E aguardar o resultado Pra ver aí Futuramente O que vai acontecer Beleza? Cuida pra cuidar Que eu tô por cá Boa noite pra geral De A a Z Fui, galera E até a próxima